A caravana da inclusão do RS Mais Igual chega aos bairros de Porto Alegre. E quem fala sobre isso agora é a Paola Carvalho, que é a coordenadora executiva do RS Mais Igual. Bom dia, Paola. Bom dia, bom dia a todos. Então, antes da gente falar sobre a caravana aqui em Porto Alegre, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o programa. Qual é o objetivo dele, em que ele consiste? O programa RS Mais Igual é o programa de combate à pobreza aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um programa vinculado ao Plano Brasil Sem Miséria, do governo federal. O estado do Rio Grande do Sul entrou nesta guerra contra a pobreza, como diz o governador Tarso Genro, lançando aqui o seu programa e sendo um dos estados que tem merecido destaque em nível nacional no combate à pobreza extrema. E quantos bairros vão ser visitados aí pelo RS Mais Igual? Bom, na verdade, toda a cidade de Porto Alegre é contemplada pelo programa RS Mais Igual. Aqui na cidade, mais de 18 mil famílias serão beneficiadas pelo programa através da complementação de renda, que é o primeiro eixo do programa RS Mais Igual. Que tipo de atividades vão ser desenvolvidas nos bairros? Bom, a caravana da inclusão é um momento de anúncio desta complementação de renda para as famílias. Muito mais do que um anúncio puramente simples, ela é um momento de grande informação e de acesso às demais políticas públicas que essas famílias precisam. Como por exemplo? Por exemplo, saúde, educação, a qualificação profissional. A gente defende que a transferência de renda é a porta de entrada para o programa. A gente dá dignidade para essas famílias, dá as condições materiais, inclusive, para que essas famílias possam superar a extrema pobreza e buscar uma qualificação, buscar a porta de saída do programa RS Mais Igual. De quanto que é essa complementação de renda aí? O programa RS Mais Igual prioriza, o governo do estado priorizou as famílias que mais sofrem os efeitos da extrema pobreza. Essas famílias são as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e ainda vivem com uma renda inferior a R$ 100 por pessoa na família. O que o estado do Rio Grande do Sul faz com essas famílias? Complementa a renda até que a família alcance os R$ 100 per capita. Então, o benefício é variável, depende da quantidade de membros de cada família, mas se uma mãe tem pelo menos uma criança de 0 a 6 anos, toda a família é contemplada. Agora, quantas famílias hoje são beneficiadas pelo programa no Rio Grande do Sul? Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, no mês de novembro, nós chegamos à marca de 51 mil famílias beneficiadas pelo programa RS Mais Igual. Só em Porto Alegre, agora no mês de novembro, iniciamos o trabalho com 18 mil famílias, das mais vulneráveis no estado. Quanto por cento esse programa está contribuindo para reduzir os índices de pobreza e miséria no estado? Olha, esse programa é fundamental. A gente tem visto os avanços dos 10 anos do Bolsa Família aqui no estado que elevaram consideravelmente os índices de educação, de manter as crianças na escola, de manter a vacinação, de reduzir consideravelmente a mortalidade infantil. E é isso que a gente tem buscado com o RS Mais Igual, focando nas crianças. A gente tem visto que essas crianças estão muito mais cuidadas, tem um futuro para o Rio Grande do Sul, nos aguardando com muito sucesso. Agora, quais os dias que a caravana vai estar aqui em Porto Alegre? Hoje, nós temos a caravana da Eixo Baltazar Norte e Noroeste do estado. Nesta caravana, nós temos contempladas 2.300 famílias. Desculpa, 3.200 famílias. Então, hoje nós temos, mas ainda nós temos na semana que vem, a caravana do Partenon, na terça-feira. Depois, a gente tem a caravana na Leste, que vai pegar todas as famílias da Bom Jesus, terminando com a caravana na Lomba do Pinheiro, no dia 4 de dezembro. Nossa, então vai ser uma caravana bem grande aqui na cidade. Bem grande. A gente vai fazer sete caravanas na cidade. Hoje já é a quarta caravana. Estamos muito felizes com o resultado dessas caravanas. Tivemos caravanas emocionantes na cidade, caravanas onde as famílias vêm buscar o seu direito e têm garantido, através do RS Mais Igual, uma vida digna para essas famílias. Quem é que pode participar dessas atividades? A gente tem chamado todas as famílias beneficiárias do Bolsa, que respondem aos critérios do RS Mais Igual. Mas, como nós falamos em grande garantia de direitos, todas as famílias dessas comunidades estão convidadas a participar, porque mesmo que não sejam beneficiadas da complementação de renda, podem buscar também a qualificação profissional e os outros eixos do programa que estão lá contemplados. Agora, depois da caravana de Porto Alegre, qual é a próxima que está sendo programada? Na semana que vem, nós vamos lá para a região Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea. Na sexta-feira, dia 22, a gente está em Herval Seco e dia 23, em Palmeira das Missões. Nosso calendário ainda é grande, nosso trabalho vai até o dia 21 de dezembro, o dia da última caravana no ano de 2013, onde a gente deve chegar, este ano, ainda a 40 caravanas da inclusão. E no ano que vem, então, nossa, deve dobrar, então, isso. No ano que vem, nós pretendemos ter atingido já 98 mil famílias, que são as famílias mais pobres no estado do Rio Grande do Sul.